Música O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, começa a partir de agora aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. É hora do nosso encontro semanal, de estarmos juntos pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e por aqui passarmos as principais notícias e os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul. Estamos no mês de fevereiro, o mês dedicado a Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, que também é padroeira dos enfermos, nós comemoramos, celebramos no 11 de fevereiro o Dia Mundial dos Enfermos. Que Nossa Senhora de Lourdes nos abençoe sempre com muita saúde, com muita paz em nossos corações. O programa Ponto de Encontro é o programa semanal da Diocese de Caxias do Sul, com as principais notícias da nossa Diocese. Sempre com espaço para o nosso Bispo Diocesano, Dom José Gislon. Frequentemente participa também o nosso Bispo Emérito, Dom Alessandro Rufinoni. É o espaço dos sacerdotes, das paróquias, das comunidades e dos leigos que fazem acontecer a nossa Igreja Católica aqui na Serra Gaúcha. Hoje no programa Ponto de Encontro vai ser destaque, paróquia Nossa Senhora de Lourdes em Caxias do Sul, comemora 80 anos de fundação. A primeira paróquia que foi desmembrada da paróquia Santa Teresa d'Ávila na área urbana de Caxias do Sul, a paróquia de Lourdes, está completando oito décadas de sua criação. E junto com a comemoração dos 80 anos da paróquia também, a celebração da festa da padroeira Nossa Senhora de Lourdes. Desde o dia 2 de fevereiro até o dia 10 de fevereiro tem ocorrido a celebração, até o dia 11 praticamente, a celebração da novena em preparação à festa de Nossa Senhora de Lourdes. O programa Ponto de Encontro foi até a paróquia de Lourdes e Caxias do Sul e conversou com o paro, com o padre Eleandro Teles, que nos falou da programação e dos principais momentos que foram vividos nesta caminhada celebrativa dos 80 anos da paróquia e também os dias que precederam a celebração principal do 11 de fevereiro, o dia de Nossa Senhora de Lourdes. Ainda no programa Ponto de Encontro, troca na reitoria do santuário de Nossa Senhora de Caravaggio em Farroupilha. Saiu o padre Gilney Fronza, chegou o padre Ricardo Fontana para assumir a reitoria do maior santuário da diocese, de Caxias do Sul e também um dos maiores santuários de todo o sul do Brasil. O padre Gilney Antônio Fronza despediu-se do santuário de Nossa Senhora de Caravaggio em Farroupilha no dia 9 de fevereiro. Foi o seu último dia trabalhando no santuário em Farroupilha. Depois de mais de 9 anos à frente da reitoria do santuário, o padre Gilney faz aqui no programa Ponto de Encontro uma avaliação do trabalho que junto com a equipe sacerdotal e com a comunidade de Caravaggio, ainda com o auxílio dos devotos, também conseguiu realizar. Foram muitas melhorias, muitas benfeitorias na estrutura do santuário e no entorno dele. E o padre Gilney confidencia que sai até certo ponto frustrado de Caravaggio por não ter conseguido finalizar o trabalho de pintura interna do santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Mas o padre Gilney resume tudo numa única palavra, gratidão. E também o padre Ricardo Fontana já está trabalhando no santuário de Nossa Senhora de Caravaggio em Farroupilha. Também no dia 9 de fevereiro, o padre Ricardo chegou para se integrar à equipe do santuário de Caravaggio que é composta pelo bispo emérito da Diocese de Caxias do Sul, Dom Alessandro Rufinoni e pelos padres Alcindo Trubian, Josimar Romil e Renan Dallagnol. O padre Ricardo também conversou com o programa Ponto de Encontro, fala sobre a sua posse que vai acontecer no dia 26 de fevereiro, às 17 horas, dia votivo, na hora da aparição de Nossa Senhora de Caravaggio no ano de 1432, no 26 de maio, lá na Itália. E o padre Ricardo diz que chega motivado para trabalhar no santuário de Caravaggio. São os assuntos da edição de hoje do programa Ponto de Encontro que já começou aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Sim, é o nosso encontro semanal, é o nosso momento em que nós estamos juntos e que também compartilhamos as principais notícias, os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul. A paróquia Nossa Senhora de Lourdes esteve em festa neste ano em dose dupla. Primeiro comemorando o dia da sua padroeira Nossa Senhora de Lourdes, celebrado sempre no 11 de fevereiro. E também um outro momento muito especial, a celebração dos 80 anos de criação da paróquia. Esta paróquia que foi desmembrada há 80 anos da paróquia Santa Teresa d'Ávila em Caxias do Sul. Foi a primeira paróquia criada afora a paróquia Santa Teresa d'Ávila na área urbana na cidade de Caxias do Sul há 80 anos. Uma novena precedeu o dia festivo, o 11 de fevereiro. E no dia 11 de fevereiro, o bispo diocesano Dom José Gislom presidiu missa na igreja de Lourdes e depois também ocorreu a procissão luminosa pelas ruas próximas à igreja da paróquia Nossa Senhora de Lourdes no bairro de Lourdes em Caxias do Sul. O padre Eleandro Teles, atual paróquia Nossa Senhora de Lourdes, conversa conosco aqui no programa Ponto de Encontro e nos fala desta caminhada bonita, festiva ao dia de Nossa Senhora e também celebrando os 80 anos da paróquia. Nós tivemos dias bastante intensos, a novena da nossa festa de Nossa Senhora de Lourdes que iniciou no dia 2 de fevereiro até o dia 10, tivemos uma grande participação, grande envolvimento de todas as pastorais, serviços, movimentos que formam a nossa paróquia de Nossa Senhora de Lourdes especialmente porque esta festa é a festa dos 80 anos de criação da nossa paróquia mas especialmente o dia 11, dia 11, dia de Nossa Senhora de Lourdes, dia mundial dos enfermos por ser Nossa Senhora de Lourdes a padroeira dos enfermos nós tivemos um dia de muitas celebrações, orações, graças, a participação grande como todos os anos também dos enfermos, nas missas com o sacramento da unção dos enfermos tivemos além da missa do meio dia também às 15 horas, às 17 horas a missa solene que foi presidida pelo nosso bispo diocesano Dom José a noite, às 19 horas, e a procissão luminosa que neste ano nós pudemos retomar a procissão caminhando pelas ruas do nosso bairro com a imagem da padroeira levando as nossas velas, repetindo essa tradição tão bonita que desde a origem da nossa paróquia, há 80 anos o povo expressa toda a sua devoção à Nossa Senhora de Lourdes com a procissão luminosa, assim como se faz no Santuário de Lourdes, na França todas as noites, a grande procissão das velas e claro que a comemoração dos 80 anos aqui tem como tema fonte de graça, vida e esperança no chamado Ano Jubilar da Paróquia de Lourdes esse foi o tema escolhido pela comunidade para celebrar essa história de 80 anos da nossa paróquia mostrando um pouco também através de todos os serviços de evangelização das pastorais, dos serviços, dos movimentos que fazem parte da paróquia como que a paróquia de Lourdes é uma fonte de graça, de vida, de esperança para todos os devotos de Nossa Senhora que vem buscar aqui nesta paróquia, nesta igreja, na gruta que fica aqui ao lado da igreja vem buscar aqui realmente esta fonte para reabastecer a sua esperança, as suas forças para buscar em Nossa Senhora, Mãe de Jesus mas para buscar em Jesus, na Palavra de Jesus na Eucaristia, nos sacramentos buscar esta fonte de graça, de vida, de esperança para fortalecer, para renovar a nossa fé especialmente depois de enfrentarmos esses quase dois anos de pandemia que trouxeram tantas consequências que também fragilizaram especialmente a vida e a esperança de tantas pessoas então com este lema nós procuramos trazer para a realidade os desafios do tempo que estamos enfrentando este tempo da história trazer esta riqueza também da história da paróquia atualizando, renovando a nossa fé pela devoção à Nossa Senhora de Lourdes recordando a fonte também que é a Gruta de Lourdes a água que é um símbolo tão importante das aparições de Nossa Senhora de Lourdes e que nós valorizamos tanto aqui na paróquia também sempre com a bênção e a distribuição da água Padre Leandro, nos fala um pouquinho também do que é a dimensão da paróquia Nossa Senhora de Lourdes aqui em Caxias do Sul tem comunidades, enfim um pouco também dos trabalhos pastorais desenvolvidos por esta paróquia ao longo dos seus 80 anos Nossa paróquia hoje ela é formada pela matriz Nossa Senhora de Lourdes que é praticamente dentro do centro urbano da nossa cidade então é uma paróquia que tem muita população em torno de 30 mil pessoas só na matriz então muitas missas é uma paróquia muito frequentada muitos horários de missas a busca pelos sacramentos e também temos a comunidade São Pedro do bairro Petrópolis e temos a capela do Santo Sepulcro aqui também faz parte do centro que é um verdadeiro santuário da paixão do Senhor também com uma história muito rica anterior inclusive a paróquia de Lourdes já existia a capela do Santo Sepulcro nós temos mais de 20 pastorais e serviços aqui na nossa paróquia que fazem toda a ação evangelizadora acontecer na vida paroquial no dia a dia nas diversas necessidades projetos nós vamos ao nosso intervalo aqui no programa Ponto de Encontro em seguida voltaremos para destacar Padre Gilney Fronza deixou o santuário de Nossa Senhora de Caravagem Farroupilha e Padre Ricardo Fontana já chegou para trabalhar no Santuário de Ocesano na cidade de Farroupilha lembrai-vos ó puríssima Virgem Maria que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou implorando a vossa proteção e assistência assim pois animado com igual confiança como a Mãe Amantíssima ó Virgem das Virgens a vós recorro de vós me valho gemendo sob o peso de meus pecados humildemente me prostro a vossos pés não rejeiteis as minhas súplicas ó Virgem de Caravaggio mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço amém amém Legenda Adriana Zanotto O programa Ponto de Encontro já está de volta, estamos juntos aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul com a edição de hoje do nosso Ponto de Encontro. O nosso programa semanal sempre com muitas notícias e informações e que traz a vida, a caminhada da nossa Diocese de Caxias do Sul. Seguimos com as informações da edição de hoje. O padre Gilnei Antônio Fronza despediu-se no dia 9 de fevereiro do Santuário de Nossa Senhora de Caravagem em Farroupilha. Depois de mais de nove anos à frente da reitoria do maior santuário da nossa Diocese de Caxias do Sul, o padre Gilnei agora parte para um período de descanso e depois se coloca à disposição do Bispo Diocesano também para o trabalho pastoral na nossa Diocese. O padre Gilnei conversou com o programa Ponto de Encontro no dia da Romaria Votiva no Santuário de Caravagem e fez um balanço dos seus mais de nove anos à frente da reitoria. Foram muitas melhorias e muitas benfeitorias realizadas no Santuário de Caravagem nesse período. O padre Gilnei resume tudo isso, todo o seu trabalho, todo esse período, numa única palavra. Esta palavra. Gratidão. Recebi mais do que eu dei de mim mesmo. Tudo falou de um tempo especial que foi vivido aqui. Vejam que nós passamos dois anos pela pandemia. Esse santuário nunca esteve vazio. Antes, pelo contrário, as pessoas sempre vieram e vieram com mais força ainda, porque em tempos de sofrimento, de dor, a gente busca o colo da mãe. E tudo isso foi fazendo com que a gente tivesse um intenso, incansável trabalho, mas sempre sobre as bênçãos, sobre a inspiração de um coração de mãe que sabe acolher, que sabe servir, que sabe devolver a paz às pessoas. Então, eu só tenho que agradecer, porque o que eu fiz foi tão pouco diante desta realidade tão grande e desta devoção que é tão querida para o nosso povo, porque todos que se achegam aqui, ninguém diz que não foi ouvido, ninguém diz que não foi abençoado, ninguém diz que ficou sem o olhar de Nossa Mãe aqui, sobre o título Nossa Senhora de Caravaggio. Então, para mim, tudo isso fala ao meu sacerdócio, enquanto servidor desse santuário, enquanto pastoral que eu fiz nesse santuário, mas a minha vida pessoal também. Saio daqui enriquecido, saio daqui agradecido e saio daqui também me desculpando por aqueles eventuais erros que a gente comete sempre no afã de querer acertar, de querer produzir um tempo melhor. Muita paz, muita alegria a todos. Padre Júnior, você foi um abnegado em busca de espaços novos para oração, criação de estruturas aqui no santuário. É o teu maior legado ter ajudado os devotos a se encontrarem mais com a Mãe de Caravaggio? Eu penso que esse ambiente já nasceu abençoado. A escolha não podia ser melhor. Eu sempre disse isso, quem escolheu esse lugar foi a própria mãe de Caravaggio, porque ela escolheu com uma centralidade. Os municípios todos necessariamente olham para esse lugar. Então, nós fomos criando aqui também outros espaços que podem nos ajudar a viver a nossa fé. Assim foi os ex-votos, assim foi a sala Livrai-nos do Mal, assim foi o Santo Sepulcro, assim foi o Recanto das Graças, assim também o Monumento Mãe Padroeira, assim foi o Recanto do Rosário, assim a Cruz da Compaixão. Então, todo esse entorno do santuário nos faz um apelo para voltarmos a nós mesmos, para contemplarmos, para silenciarmos, para rezarmos. É o que nós precisamos. Eu penso assim, nesta nossa região, é um lugar impareste, porque ele permite toda essa experiência. Eu sempre disse, nós temos um santuário que é presencial, que é este agora que nós estamos aqui, que acolheu tanta gente nessa Romaria. temos um santuário que é o ecológico, porque a visão daqui é muito bonita. Temos um santuário virtual, porque os devotos nos prestigiam nas mídias sociais. Então, este lugar é um lugar abençoado, é um colo de mãe. Então, nesse sentido, a gente foi favorecendo para que tudo isso pudesse ser um ambiente de muita oração, de muita reflexão. Eu saí um pouco frustrado, no bom sentido, porque a pandemia nos impediu de concluir o santuário por dentro. Nós conseguimos fazer a cúpula, trocar os vitrais e paramos aí, porque a pandemia chegou. Mas a ideia era revestirmos todo o santuário, ornarmos todo o santuário, de cores diferentes, com também com toda uma pintura que pudesse expressar ainda mais todo o carinho que nós temos pela mãe. Obrigado, Padre Jonei. Parabéns pelo excelente trabalho, pela tua dedicação, pelo teu empenho, por ter estado a serviço no Santuário de Caravaggio durante mais de nove anos, a serviço da mãe, acolhendo os peregrinos, o Padre Jonei deixa marcas bastante profundas no Santuário de Caravaggio pelo empreendedorismo, por ter criado diversos espaços, diversos locais para oração, para contemplação, enfim, todos eles facilitando o nosso encontro com a mãe de Caravaggio. Que a mãe de Caravaggio te acompanhe, te proteja, te guarde e te ilumine. Ainda sobre o assunto, seguimos com o programa Ponto de Encontro. Padre Ricardo Fontana já trabalha no Santuário de Caravaggio em Farroupilha desde o dia 9 de fevereiro. O Padre Ricardo Fontana chegou nesta quarta-feira ao Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio em Farroupilha. A partir desse momento, o sacerdote passa a se integrar com a equipe do Santuário e inicia os seus trabalhos como reitor de um dos maiores santuários do Centro-Sul do Brasil. A tomada de posse no cargo acontecerá no dia 26 de fevereiro, na Missa das 17 Horas, que será presidida pelo Bispo Diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon. Na semana passada, na Rua Maria Votiva, o Padre Ricardo já esteve no Santuário, participando da principal missa do dia. Naquela oportunidade, durante a entrevista à TV Serra, o novo reitor do Santuário de Caravaggio recordou do seu passado e da época em que morava em Flores da Cunha e que no dia 2 de fevereiro vinha a Caravaggio participar da festa votiva. Com certeza, Damat, porque recorda o tempo que eu era criança em que nós vínhamos com esta Romaria lá de Flores da Cunha, como peregrino, com as nossas famílias, com os nossos antepassados agricultores e, sobretudo, pedindo a bênção tão preciosa, a bênção da chuva, da água, que é um dom precioso da criação e que Deus concede abundantemente e que recorda essa história dos 122 anos desta Romaria aqui de Nossa Senhora de Caravaggio, esta Romaria Votiva, em honra, neste dia em que celebramos Nossa Senhora da Luz, também a apresentação de Jesus ao tempo. Então é muito significativo estar aqui hoje, que recorda esta alegria, que vínhamos alegres e cantando a casa da mãe de Caravaggio. Então hoje eu pude fazer essa experiência. O padre Ricardo Fontana fala de sua alegria em tomar posse na reitoreia do Santuário de Caravaggio no dia votivo de Nossa Senhora. Isso, conversando com Dom José, 26 de fevereiro, um sábado à tarde, fica um momento, um dia mais discreto no sábado, né, porque nos domingos aqui sempre é mais movimentado, então também preferia assim e, casualmente, aí caiu no dia 26 às 17 horas, que é a hora da aparição também de Nossa Senhora de Caravaggio. A gente percebe que a mãe de Caravaggio, ela tem um carinho, né, por seus sacerdotes, cuida da gente, ela inspira o cuidado de Deus para com cada um de nós, com certeza. Então, para mim, é uma data muito significativa esse dia votivo, porque muitos sinais nesses últimos tempos foram dados sempre no dia 26. A minha nomeação foi no dia 26 de novembro, dia votivo, às 17 horas. Aí recordei também que o templo dedicado a Deus em honra a Nossa Senhora de Caravaggio em Bento Gonçalves, no bairro Vila Nova 2, foi no dia 26 de novembro, também às 17 horas. Então, são coisas assim que vêm se somando, e inspirações que acontecem no dia 26 do mês. Então, algo o Espírito Santo tem a nos dizer nesta nova missão também que estamos iniciando. Não restam dúvidas, Padre Ricardo. A mãe de Caravaggio vai te conduzir, a mãe de Caravaggio vai te orientar, ela cuida dos sacerdotes e cuidará de você também à frente da reitoria. Desejamos aqui sucesso, pleno êxito, muitas bênçãos, muita força e muita luz nesta tua caminhada enquanto reitor do nosso Santuário de Caravaggio. Queremos rezar contigo, queremos estar em Caravaggio contigo, queremos caminhar junto contigo na casa da mãe de Caravaggio. Que o Padre Ricardo seja abençoado por Nossa Senhora nesse seu trabalho à frente do Santuário de Ocesano, repetindo sempre, junto com o Dom Alessandro, com o Padre Elcindo, com o Padre Josimar, e também com o Padre Renan Dallagnol. O programa Ponto de Encontro fica por aqui. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do nosso programa. Foi muito bom ter estado junto de todos vocês. Eu quero fazer o convite para vocês, não esqueçam, todos os domingos, 11 horas da manhã, a Missa na Televisão. Sim, aqui pela televisão você acompanha a Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio em Farroupilha. E se você gostaria de rever o programa Ponto de Encontro e tantos outros programas da TV Canção Nova, tantos outros conteúdos, é muito fácil. Vá até o Canção Nova Play e por meio desta ferramenta você terá, num clique, a oportunidade de assistir os conteúdos que você deseja. Eu quero, nesse momento, pedir a proteção à Nossa Senhora de Lourdes, que Nossa Senhora de Lourdes, a Nossa Senhora das Grutas, né? É uma devoção muito forte aqui na nossa região. Nossa Senhora de Lourdes está em tantas grutas. Que Nossa Senhora de Lourdes nos proteja. Que a Mãe de Lourdes nos dê a saúde. Que a saúde seja o nosso maior bem, o nosso maior dom e o maior presente que possamos receber de Deus. Peçamos, então, cada um faça a sua prece, a Nossa Senhora de Lourdes também, mas que a saúde nunca nos falte e que a vida sempre esteja saudável. Que a Mãe de Lourdes nos abençoe. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto